Atualização, enquete UOL, quem você quer eliminar do BBB22, quinto paredão? Os emparedados, Bruna Gonçalves, Gustavo, Paulo André, ver resultado parcial. Atualização, 16 horas, terça-feira, 22 de fevereiro. Resultado parcial, total de 196.891 votos. Primeira, Bruna Gonçalves, 66,50%. Segundo, Gustavo, 27,39%. Terceiro, Paulo André, 6,11%. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho